A putaria já tá de volta, vai mulher, então já se prepara Eu tenho uma solução, se essa tua jota tá travada Não precisa tu ter vergonha, deixa que eu vou te dizer Não precisa tu ter vergonha, deixa que eu vou te dizer O meu pau é o WD, o meu pau é o WDC Tua buceta tá travada, eu boto e destravo você O meu pau é o WD, o meu pau é o WDC Tua buceta tá travada, eu boto e destravo você O meu pau é o WD, o meu pau é o WDC Tua buceta tá travada, eu boto e destravo você Boto e destravo você, boto e destravo você Hoje fica de 4, sua filha da puta, nós sabemos que tu é peranha Hoje a trova te atravessa, adianta fazer manha Hoje o limite atravessa, adianta fazer manha Já que você quer, então torna, você torna Ai já que você quer, então torna, você torna Toma, 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 toma Ela pediu e eu botando, toma, 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 toma E ae DJ NPMPC, só pra lembrar elas Boa noite, usuários de lança Ae Funkiano Tube Já esquecendo a vinheta, hein Vagabundo Tchau Tchau